Olá pessoal, muito boa noite a todos, namastê, é um grande prazer estar aqui com todos vocês nesse nosso trabalho de nossas palestras online ao vivo. E o tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é sobre a missão dos seres extraterrestres Greys aqui na Terra. Então nós vamos começar a discursar um pouco sobre os mitos que envolvem os seres extraterrestres Greys. Então vamos começar com uma primeira discussão importante sobre a origem dos Greys. Um, qual que é a origem dos Greys? Nós estamos falando que existem várias linhagens de Greys, ok? Existe uma raça de Grey que eles têm 90 centímetros de altura, tá? Então, há uma raça que tem 90 centímetros de altura, eles são cabeção grande, aquele olhão assim, né? Por exemplo, vocês já assistiram aquele filme Paul, o extraterrestre? É mais ou menos aquele, só que o olho não tem nada a ver. O olho que eles colocaram, eles colocaram um olho humano grande, cara, no Paul. E o olho desses ETs, eu vou explicar para vocês, parece aquele olho de abelha, multifacetado. Vocês já viram o olho de abelha? Que é multifacetado? É um olho muito diferente, é veludado, é um negócio muito diferente do que vocês possam imaginar. Não é essa coisa, a retina igual nós temos aqui, é um negócio muito diferente. E nós temos uma classe de Greys de 1,20m de altura, né? Eles são magrinhos e compridos, magrinhos, bem magrinhos e altos assim, e a cabeça deles não é tão grande em relação à desproporcionada do corpo. Existe uma variedade aí de raças que as pessoas batizam como Greys, que os biotípicos são mais ou menos parecidos, variando as alturas e tudo mais, tá ok? Muito bem. Agora, qual que é a origem desses Greys? Por que na internet, se você entrar na internet e fizer uma pesquisa, as pessoas, os ufólogos vão ficar falando que a origem dos Greys é zeta retículo? O que vem a ser? O que é zeta retículo? E depois, de onde as pessoas tiraram essa origem zeta retículo? Foi algum médium que canalizou? Foi alguém que encontrou os Greys e tal, 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 e eles falaram, viemos daqui, zeta retículo, especificamente? Não. Não, e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, toda constelação, toda constelação, prestem minha atenção. A constelação, geralmente, é uma região do céu demarcada, né? Por quadrantes. A gente divide o céu em quadrantes. Existem as constelações do zodíaco que estão na faixa do Equador Celeste e as que estão abaixo e acima do Equador Celeste e elas simplesmente são consideradas constelações normais, não são as zodiacais. Então, a gente divide o céu em quadrantes e cada quadrante, com determinada área desse quadrante, tem um conjunto de estrelas e, às vezes, alguns conjuntos de estrelas que simbolizam animais, simbolizam coisas. Ok? Isso foi tudo batizado na Antiguidade, pelos astrônomos antigos. Então, toda constelação é um conjunto de estrelas. Primeiro, é uma região do céu. Geralmente, é um quadrante. A pessoa delimita, né? Por exemplo, a constelação de Orion. Bom, então você tem as quatro estrelinhas aqui e tal, tem mais uma série de estrelas aqui, mas todo esse quadrante aqui é considerado Orion. Ok? Tem uma divisão aí. Aí, esse quadrante já começa uma outra constelação. Você está entendendo? Então, tudo que está neste quadrante é considerado a região de Orion. E, as estrelas, né? Elas são batizadas da seguinte forma. Se elas são muito brilhantes e muito destacadas no céu, elas recebem nomes próprios. Ok? Aldebarã, Sírios, você está entendendo? Canaópolis. Mas, se a estrela é no meio da constelação de Orion, tem uma estrelinha de merda lá, que nem brilha quase nada, e faz parte da constelação de Orion, a coisa é mais ou menos assim. A estrela mais brilhante da constelação nós chamamos de Alpha. Alpha Orion, por exemplo. É uma forma da gente classificar, sem dar o nome dela. Às vezes, Alpha Orion é retículos, é outro nome lá, o nome da estrela, Regulus, sabe? Entendeu? A segunda em brilho é a Beta Orion. Isso tudo com letra grega. Ok? Então, Alpha, Beta, Gamma, Theta, e vai indo embora. Até acabar o alfabeto grego. Se acabar o alfabeto grego, se tiver este, tem que dar número depois, para a galera começar a dar outras coisas. Você está entendendo? Então, o que vem a ser, então, Zeta retículo? O que vem a ser Zeta retículo? O que é Zeta no alfabeto grego? Que vale ao nosso alfabeto o quê? A letra Z. Então, veja bem. É uma estrela muito fraca em luminosidade. E retículo é o nome da constelação na qual essa estrela faz parte. Ok? Por exemplo, você pega uma região, uma estrelinha de merda, que quase nem brilha, olho nu. Muito bem. Então, de onde vem essa história e a origem dos greys de Zeta retículo? Preste bem atenção. Um dos mais famosos casos da alfologia mundial, tá? Dos Estados Unidos, da década de 50, é a abdução de um casal Barney e Betty Hill. Eles publicaram um livro nos Estados Unidos, esse casal, chamado A Viagem Interrompida. Então, veja bem que interessante. Esse casal era um casal interracial, né? Porque ela era branca e o marido dela era negro. Na década de 50, isso já era meio complicado nos Estados Unidos, essa relação interracial. Aí, elas foram para uma viagem de carro e, de repente, o casal dirigindo, eles viram uma pequena luz no céu que seguiu o carro, mas, simplesmente, eles sentiram uma sonolência muito grande, encostou o carro no acostamento e apagou. Ok? Apagou. Quando eles acordaram, ambos acordaram, por exemplo, eles foram abduzidos, por exemplo, 8 horas da noite. Eles acordaram 5 horas da manhã, a 300 quilômetros do local onde eles estavam, na mesma estrada. Então, eles não se lembravam de absolutamente nada. Acharam isso muito estranho, pegaram o carro, foram embora para casa. No outro dia, eles chegaram no carro e viram uma seta no paralama do carro, assim, perto do farol, uma seta raspada, assim, estranha. E ele percebia que, quando ele chegava perto, o relógio dele parava. Relógio mecânico, né? Aqueles relógios mecânicos da década. Parava de funcionar. E eles foram verificar, tinha um forte campo magnético naquela região da lata. E como na época, era uma época de muita aparição de descoador, essa história era na mídia, ela existia muito fortemente, Esse casal resolveu ir atrás da força aérea para contar o seu caso. E a força aérea, o que ela fez? Ela chamou um hipnólogo. Separou o casal, cientificamente, hipnotizou o Barney e hipnotizou a Betty, para que ele descrevesse o que tinha acontecido naquele período que eles ficaram apagados. E aí é que eles vão descrever ambos a mesma história, que eles foram levados com o carro e tudo para dentro da espaçonave. A hora que eles desceram, eram os greizinhos, eram os pequenininhos. que conversou muito pouco com eles, ele ficou um tempo na nave, fez experiência aqui e tal, tirou a amostra de sangue, todas aquelas coisas de uma abdução comum. E de repente, a Betty perguntou para ele, mas de onde vocês vêm? E aí ele projetou uma tela, ele projetou um mapa na tela. Você está entendendo? Numa tela, na parte da máquina deles lá, o Greizinho projetou uma imagem. Presta bem atenção. Projetou algo assim, ó. Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha mais aqui. E aqui, tem uns... Isso aqui a Betty fez sobre hipnose. Ela, sobre hipnose, ela fez um mapa que ela viu na tela. Mas, claro, né? Você vê, ela não é cientista, ela não é astrônoma, né? Ela nem sabe como é que funciona isso. E vários pontos assim, do lado, assim, estelares. E aí os ETs falaram, olha, nós costumamos travecar muito nessa rota aqui, entre essas duas estrelas aqui, assim, assadas no céu. Mas não falou que era Zeta retículo, não falou que era nada. Os ETs não deram nenhum nome de constelação. Tá? Muito bem. Aí a Betty, então, e a Barney, esse caso caiu na mão dos cientistas, né? Dos ufólogos também, todo mundo que estava investigando eles. E os astrônomos tentaram achar esse mapa no céu. Não conseguiram associar esse mapa a nada. Vocês estão entendendo o mapa que a Betty desenhou sobre hipnose. Não conseguiu. Passou-se muitos anos, o casal morreu, por volta da década de 85, se não me engano. Os astrônomos começaram a vasculhar com telescópios, essa área, telescópio mais potente. E eles perceberam um grupo de estrelas que não eram visíveis a olho nu. Só a telescópios. E quando eles montaram o mapa, caçava muito bem com o mapa da Betty, que ela tinha desenhado há anos atrás. E esta linha aí, tem um centro maior ali, aqui, os cientistas acabaram achando que esta estrela é a zeta da constelação do retículo. Ok? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os zetas nunca disseram de qual planeta ou de qual estrela eles vieram. Os greys. Eles só chutaram após uma pesquisa que eles talvez pudessem ser numa análise muito subjetiva zeta-retículo. Você está entendendo? Porque seria muito fácil para o ET chegar para a VAR. Não, nós viemos daquela estrela que vocês conhecem como zeta-retículo. Ou, na verdade, vocês não conhecem, porque não conheciam. O mapa não estava pronto ainda. Era uma estrela desconhecida na época. Entendeu? Mesmo neste caso. Então, já começa por aí, procurando umas respostas. Quando o ser humano tem uma visão material do ET, material do ET, você vai procurar também uma origem material desse ET. Você quer saber de qual planeta ele veio. E pertencente a qual sistema solar, qual estrela-mãe que comanda este planeta da qual os Greys viriam. Ok? Muito bem. Eu vou aqui dar uma declaração para vocês. Muitas pessoas pedem experiências minhas. Pessoais com certeza. Quando está essa massa toda ao vivo, eu não falo não. A gente só, grupos pequenos, pessoas mais dedicadas ao estudo da ufologia mesmo, que a gente pode conversar seriamente sobre isso. Há muitos anos, quando eu comecei a ter contato com os Greys, a ter contato com esses seres meus amiguinhos, que a gente chama de nossos irmãozinhos das estrelas, presta atenção. Chegou uma pequenininha. Nós fizemos a pergunta, né? Assim, para ela. Há quanto tempo você visita a Terra? Faz tempo que você vem aqui na Terra, em nosso planeta? Por que nós fizemos essa pergunta? A resposta dela foi a seguinte. Quando o planeta Terra estava esfriando geologicamente, nós já voávamos aqui com nossas naves. Vocês sabem o que significa isso? Três bilhões de anos. Quando o Sistema Solar era um protossistema ainda. Quando a Terra era uma prototerra. Quando a Terra não tinha nem oceano, não tinha nada. Era uma massa quente, vulcânica, afervescente. Teve que se passar dois, três bilhões de anos para a Terra ter condições, ter oceanos, para poder ter vida nos oceanos. E não tinha uma atmosfera nessa época a Terra. Então a Terra teve que passar mais milhões de anos para a Terra ter oxigênio. Os micro-organismos, a fauna e a flora marinha, gerar oxigênio para inundar a atmosfera. E a atmosfera da Terra ter capacidade de comportar animais terrestres e não mais animais aquáticos. E depois animais aéreos, aqueles que iriam voar. Então tudo isso aconteceu, essa terraformação, vamos assim dizer, nos últimos 700 milhões de anos. E os ETs já voavam aqui com as naves deles há 3 a 4 bilhões de anos atrás. Então, quem são esses caras que estamos conversando? Nós não temos noção. Para um astrofísico, isso é normal, por exemplo, porque a nossa galáxia e o universo de uma forma geral, os cientistas calculam que tem uma idade de 15 bilhões de anos. A Terra e o nosso Sol, o sistema solar, nasceu há 5 bilhões de anos atrás. Então, vocês têm que ver que quando a nossa estrela nasceu há 5 bilhões de anos atrás, a galáxia, com 99% das estrelas, já existia há 10 bilhões de anos. Esses números que vocês precisam carregar em suas cabeças. Quando a Terra estava nasceu, então é perfeitamente possível essa descrição que ela nos deu. Quando a Terra estava esfriando, raças que já existiam há 10 bilhões de anos no universo, com tecnologia avançada, já prescutavam o nosso planeta, analisavam o nosso planeta e a possibilidade de lá na frente de terra formar ele. Trazer formas de vida, trazer formas até inteligentes no futuro, neste mundo, que é o que nós estamos vendo hoje aqui. Então, vocês têm noção de quem são os Greys? Que nível de consciência eles têm sobre o universo? E que nível de consciência eles têm sobre nós? Eles sabem tudo sobre nós. Eles não são seres que estão chegando agora aqui na Terra, como alienígenas, para comer criancinha no almoço. Pessoal, vocês têm alguma pergunta neste ponto que nós estamos? Eu acho importante. Senão vai acumular tudo lá no fim depois. Tá? Tá. Então, vocês estão entendendo que a primeira coisa que as pessoas vão te perguntar, quem são os Greys e de onde eles vieram? É uma incógnita. Zeta Retigro podia nem ter existido ainda. Você vê, as pessoas falam as Pleiades, essa coisa muito louca, né? E meio desconcertante, de falar sobre Alcione, a alfa das Pleiades, né? Você está entendendo? Que as Pleiades não é uma constelação. As Pleiades é um aglomerado de estrelas que pertence à constelação do touro. É como aqui, né? Eu tenho um grupinho de estrelas aqui que está dentro de Orion. Certo? As Pleiades é um grupinho de estrelas que está dentro do quadrante da constelação do touro. E as Pleiades são estrelas muito jovens. O aglomerado inteiro, a idade dele é de 100 milhões de anos só. 100 milhões de anos em termos astrofísicos é nada. São estrelas muito jovens, muito instáveis. Sabe, estáveis que ela varia o brilho muito, ela oscila muito. Ela é muito instável em termos de atividades nucleares, né? Então, dificilmente você conseguiria ter planetas imundos orbitando uma dessas estrelas. Porque ficaria difícil pela instabilidade e pela juventude do sistema solar ali presente. Você está entendendo? É diferente da Terra. A Terra só foi começar a ter os primeiros organismos depois de... Presta atenção. Depois de 3,5 bilhões de anos de estabilização. Aí o Sol estabilizou e o planeta estabilizou também. E depois você teve um milhão, mais um bilhão de anos que separa nós desses primeiros experimentos em nosso planeta. Um bilhão. Aí você vai ter, entra em seu espaço de um bilhão de anos, todas as eras, o Triássico, o Jurássico, o Cretáceo. E hoje, o final do Cretáceo, que é o Quaternário, que é o período que nós estamos. Que é o último período, que era a moderna geológica. O Cretáceo termina há 60 milhões de anos atrás, com a morte de todo gigante. O gigantismo acaba por um fenômeno, talvez, catastrófico em nosso planeta. A queda de um asteroide. É o que eu sinto que vocês mais acham. Mas há uma extinção em massa dos répteis gigantes. Que viveram na Terra, os répteis gigantes, dominaram o planeta, presta atenção, por mais de 500 milhões de anos. Eles começam a habitar o nosso planeta no final do Triássico. Passa 250 milhões de anos no Jurássico. E invade todo o Cretáceo, e mais tantos e tantos milhões de anos. O homem está aqui na Terra há 40 mil anos só. E os ETs aqui eram responsáveis pelo projeto Terra Animal. Toda a implantação das formas de vida, há um bilhão de anos atrás, quem fazia antes esses seres? Eram com os comandos planetários. Eram ETs como os Greys, por exemplo, que terraformaram esse planeta. Então, os Greys, olha, eu vou dar uma mensagem para vocês que ninguém sabe. Os Greys ajudaram a terraformar este planeta. Você sabe o que é terraformar? Por exemplo, terraformar é isso aqui. Vamos pegar Marte agora, Marte não tem nada. É um deserto só, que as fotos mostraram, não tem nada em Marte. Não tem vida nenhuma. Então, nós vamos fazer um projeto de levar vida ao planeta Marte. Isso é terraformar num planeta. Você está entendendo? Mas para isso tem que ter uma engenharia muito sofisticada. Ou seja, a atmosfera precisa mudar. Precisa ter um campo magnético em Marte que não tem. Então, nós não temos essa capacidade de terraformar Marte. A única coisa que você pode fazer lá é montar um balcão muito grande, montar uma lona lá embaixo, uma estufa, e tentar plantar e produzir na estufa. Mas abriu para a atmosfera, já é Elvis. Morre tudo. É aquela historinha, né? Como é que é de Marte? Seu último filminho sobre Marte aí? Perdido em Marte. Entendeu? Você vai ver como é que Marte é difícil. Marte tem uma atmosfera, pressão muito baixa. Sabe? Se você dá um furinho na sua cúpula, vaza do teu ar para fora, porque a pressão é muito baixa. Você está entendendo? Então, tem problemas sérios se você construir uma terraformar Marte.